A cantora Preta Gil fez um desabafo, falou sobre morte e revelou, estou preparada. Preta está lutando contra um câncer e nesse desabafo sobre a morte, comentou a relação com o pai, Gilberto Gil, enquanto trata a doença. A cantora demonstrou não estar assustada com a possibilidade de morrer em decorrência da doença. A morte é um assunto muito tabu, principalmente no ocidente, ninguém fala da morte, mas eu tenho um pai que fala de uma forma natural sobre isso. Nós temos conversado bastante, disse ela a revista Marie Claire. A filha de Gil completou, eu realmente comecei a ver a morte de outro jeito, é uma realidade que a finitude pode chegar para mim mais rápido. Sempre tive muito medo de morrer, hoje não tenho mais, no fundo, porque sei que a morte não vai chegar agora, mas estou preparada. Ela completou, de uns anos para cá, aprendi a usufruir a sabedoria do meu pai. Muitas coisas podem parecer assustadoras em um primeiro momento, mas são reveladoras e transformadoras depois, completou Preta Gil. A gente, claro, fica torcendo para que ela se recupere desse câncer o mais rápido possível. Manda sua mensagem, curte e comenta bloco social.